A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No fulgor dos seus abraços brilham raios de esplendor. No fulgor dos seus abraços brilham raios de esplendor. Nela o pássaro cantando vai lembrando a mocidade. As sementes transportando no templo da eternidade. Drago o airo vermelhiço, trajando verde também. A sombra do seu feitiço é que me ilumino bem. A sombra do seu feitiço é que me ilumino bem.